Conheça os animais que são capazes de derrotar o Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex recebeu esse nome por ser um dos maiores e mais perigosos dinossauros que já andaram na Terra, mas isso não quer dizer que ele não teria adversários à altura. Por mais que alguns pudessem viver em locais e épocas diferentes, tais animais poderiam ser fortes para vencerem uma luta, até alguns que poderiam servir como alimento. No vídeo de hoje falaremos de alguns deles que são o verdadeiro pesadelo na vida de um Tiranossauro Rex, e mesmo que ele saísse vitorioso, as marcas dessa luta ficariam em seu corpo para sempre. Vamos ao vídeo! Número 1 – Espinossauro Muito maior e mais impiedoso que o T-Rex. Diferente de seu primo, ele possuía as patas dianteiras ativas e com garras poderosas capazes de estraçalhar suas vítimas com facilidade. Ele também tinha uma incrível habilidade de nado, dando mais vantagem a ele do que ao Tiranossauro Rex. Número 2 – Tiranossauro Rex Nada mais justo do que colocar outro da mesma espécie, afinal eles ficavam mais agressivos na época de acasalamento. Para conseguir uma fêmea, as lutas entre os machos eram mortais, e poderia levar um deles à morte. Lutas por território e comida também eram comuns entre essa espécie, por isso é justo colocar na lista. Número 3 – Triceratops Mesmo sendo um herbívoro, e muito menor que um T-Rex, ele poderia dar uma boa batalha contra o mesmo. Um dinossauro que parecia um tanque de guerra da sua época, possuindo grandes chifres e grande ferocidade, ele era capaz de lutar contra um T-Rex. Talvez sua espécie não ganhasse sempre, mas era um ótimo lutador. Número 4 – Oxalaya Um representante brasileiro também merece estar aqui na lista. Oxalaya era um parente do espinossauro, ou seja, ele também era maior que um Tiranossauro Rex. Sua espécie foi um dos maiores carnívoros que já pisaram na Terra, e seu fóssil foi achado na região nordeste do país. Se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e também não deixe de ativar o sininho de notificações, para perder mais nenhum vídeo de curiosidade sobre animais atuais e extintos. E também quero agradecer aos inscritos que continuam conosco e que nos ajudam no crescimento do canal. Olá pessoal, muito obrigado, vocês são demais! Agora, de volta ao vídeo! Número 5 – Giganotossauro Quem já viu alguma imagem desse dinossauro sabe que ele não recebeu esse nome à toa. Bem maior que um T-rex, podendo chegar até os 13 metros de comprimento, esse gigante encontrado na Argentina era mais agressivo e seus dentes eram enormes e similares com os de um tubarão. Número 6 – Carcharodontossauro Um carnívoro pouco conhecido, mas que pode colocar o tiranossauro Rex no chinelo. Esse gigante possuía 15 metros, e a extensão de sua mandíbula era muito maior do que a do T-rex. Seus dentes eram iguais ao do seu parente mais próximo apresentado, o Giganotossauro. Seu fóssil foi encontrado na África e ele era forte o suficiente até para enfrentar um espinossauro, mas quem ganharia essa? Número 7 – Mosassauro Não é um dinossauro, mas como a lista é sobre animais que derrotariam um T-rex, ele merece estar aqui. Um réptil pré-histórico que ganhou mais notoriedade aparecendo no filme Jurassic World. Se por acaso um tiranossauro Rex resolvesse nadar no mar ou, simplesmente, fazer uma caminhada perto da costa, o Mosassauro estaria espreita para atacar. Um monstro entre muitos outros que se escondiam no mar naquela época, dá arrepios só de pensar. Número 8 – Deinosuchus Um dos maiores crocodilos, se não o maior, já registrado. Ele viveu na mesma época que os dinossauros e eles faziam parte de sua dieta. Eles podiam chegar até os 8 metros de comprimento ou mais, e biólogos acreditam que eles poderiam nadar não só em água doce, como também em água salgada, já que já foram encontrados fósseis deles em regiões que antes era mar. Com certeza um T-rex teria que lutar muito contra ele, caso quisesse sobreviver. E mais um vídeo chega ao final. O que achou? Achou a lista interessante? Deixe nos comentários quais desses animais você mais gostou de saber sobre esse fato tão incrível, e se mais algum merecia estar aqui na lista. Compartilhe com mais amigos e familiares, que gostam desse conteúdo, tenho certeza que irão gostar. Mas não sai ainda, deixarei aqui mais vídeos sobre dinossauros e animais pré-históricos assustadores que estão sensacionais. Nos vemos no próximo vídeo. Landejos e tchau!